De Rússia, Conferência e Imprensa e a Bancada CNRT, Vice-CEF Bancada CNRT, Patrocínio Fernandes Relata, Deputado CNRT, Ramoto Copé, UDD, UDT, no Frente Mudança, ratona recurso de Rússia Legalidade e Lologe. Baposição, Presidente Fon, Rony Processo, Tamba Tuir CNRT, Processo e o Presidente é ilegal, não atua em regras, não estabelece. Também tuir Bancada CNRT qualquer atividade em re-presidente, eleito, presídio e o Parlamento Nacional, Bancada Tolo, Renação CNRT, UDT, no Frente Mudança, inclui o PUDD, se ela participa, vai gerar a decisão, se tribunal. Deputado Cira, Bancada CNRT, PUDD, UDT, no Frente Mudança, garante que o tribunal se for de decisão ou imparcial, não justo a situação política atual. Denúncia de crime do Ministério Público, Conabá, atos ilegais, não é mais deputado Fertlin, PLP, junto, inclui o deputado PD, Nainhat, comete e homofocon, Parlamento Nacional. Deputado Cira, Bancada CNRT, UDT-FM, No PUDD, se ela participa de qualquer atividade no Parlamento Nacional, não se convoca o presidente do Parlamento Nacional ilegal, a decisão do Tribunal de Recursos não é mais justa, a Constituição não é mais vigente e a reitinha. Mas que não é presidente do Parlamento Nacional eleito, Aniceto Guterres declara antes de realizar a reunião líder-bancada, e a parte atua na informação da bancada Roto, mas também a bancada CNRT, PUDD, UDT, o Frente Mudança, a marca presença. Aniceto garante-se o almoço do desentendimento e a plenária semana 1, noturnia, lei for dala para qualquer cidadão, atua a petição do Tribunal de Recursos legalidade para qualquer ato. O convocatório ainda é urgente, está na situação, está na situação, mas horas-rua antes, horas-rua antes, a visa tem uma bancada cera, e horas cera antes, adianta tanto a agenda, a conferência hoje em dia, mas o governo não é urgente, mas hoje em dia, a bancada HAT, a bancada PD, a bancada PLP, o Cunto, o Tretelinho, a gente tem que estar novas ruas, a gente tem que pagar o almoço, não pode ter atenção, então a gente compreende a situação. Entretanto, o presidente do Parlamento Funga Anicete Guterres Lopes, eleito com esse deputado maioria parlamentar, rouvou-se a favor Rat Nulo, nebe composto-se bancada Fretilin, PLP, conto, no apoio-votos Rat, com esse bancada PD. E a processo de eleição, deputado Ronuricin Lima Maclavota, mas que marca a presença e a sala plenária, a nessa senhora de PUDD, UDT no Frente Mudança, também considera votação referida a ter regras regimentais. Fátima Pereira, Elugaio, Diamen